Estou com raia? Vamos lá. Não puxa a fita. Sim. Assim. Primeiro avanço. Primeiro é correr para lagueiras. Passar o avanço. Aqui parece uma espalha. É sério? Isso ali é a vossa. Caio para lagueiras. Onde é que é essa coisa? Isso é... Gasta puta. As eras estão há muitas. Onde é que é as lagueiras? Aqui. Ora quieto. Estás todas com a nariz? Deixe-me, eles vão. Aqui é a mãe. Não se expõe mais as esponjas. Mãe, mas mais como esponjinhas. Aqueles eu não vou fazer. Não já empreste a esta. Mas eu tenho mais. Olha, vai na sala da minha casa. Mas chegue lá as outras bolas que é para limpar. Não, eu tenho aqui. Olha esta. Ah, isso também. Vai, tira a mão. Vamos. Eu tenho que descansar estas franzeiras. Não há uma ideia. Muito como é que não tira-as a fita. O que é mais para pintar as franzeiras? Não é melhor para pintar as franzeiras. Olha, isso nem um bico. Para alguma coisa serve. Calma, deixa para eu não cair. Vai, esta já está. Mas só metes valsas aqui. Não desmarsas. Está aqui. Está a ficar bem aqui. Horrindo-se. Eu até estou com medo de fazer. Eu até estou com medo de fazer. Agora tenho que me se espalhar bem. Tu tens que meter para a cara toda. Saca por cima da valsas. Com a... Está acalada. Olha a fita. Está acalada. Deixa os olhos, vá. Para cima. Para cima. Mas tens isso a maneira da tecla. Eu não tenho nada. Está acalada. Eu sei como é que isso está. Não mexas. Não mexas, gente. Olha, quantos aqueles valsas é que me deixas aí nas pontes? Não. É, nada. Eu estou dizendo que ir... Parece que está a ser pintado um desenho da escola. Estás de laranja. Estás de laranja. É da fita. E deixa eu ver se eu não me levanto. Olha a fita. Estás de espalhar bem. Eu sei. Está acalada. Ela está toda laranja. Como é que eu estou com medo? Estás de sombra nem em rima. Já vais me ter rima ao centro. Como é que sei, pá. Estás de calada. O que é que? Depois de pintar as piscinas é quando tem esse sombra aí. E lá. Pois até é que a mamãe já bate. Borrava-me toda. Ao menos eu ainda tenho um bocado de cuidado de portavagens. Parece que está a pintagem da escola. É igual ter-te parecido ao fazer umas punguias. Não. Não é. Olha. Mas faz assim. Mas faz alguma coisa. vir bem. Sim. Não sei porque é importante. Tem uma alergia esta voz. Tens. Está-me a arder a cama. Olha lá, foste fazer o que é que é isto da sanita? Se não me desfilares mal. Se foste fazer, isto é o que é a toalha? Para quê? Para tirar a diferença. Mostra-me. Não é que uma toalha. Eu vou fechar uma toalha. É com um guardanapo. Passas na cara e sai. Mas não vai estragar a cara. Tá, vem a boca, vai. Não, eu pisei no meio. Não sei o que é que você pode acabar. Está aí abaixando, não sei para onde, mamãe. Boa, eu peguei deste que não deve ser. Assim vou ter uma aclágua. Não, Rosane, não sei. Tira-a das... Dois horas. Tira-a porra. Não pode ter, tem que estar preta, não é? Quanto depois eu meto toda a rima? Não metes que se não fica assim. Não me assumas. Já está? Podes passar para a seguinte ou ainda vais estar na base para a rima? Calma. Falta um pipó. É? Tu seguras-me na fita, percebe a fita que é para trás. Só o olho para cima. Queres que eu faça assim? E não é assim que se repete. De dentro para fora. É como? Qual? Qual que está? Qual que está? Carinha. Parece que é para o olho, não é? Espera, com aquela cor. Acho que é esta. Mãe, não estejas a fazer de palhaça? São o que? Mãe, não estejas a fazer de palhaça? Eu pedi para maquiar como se fosse para sair. Mas não fica. Vocês estão a fazer umas figuras de pás. Estão o que? Vocês não. O meu menino está só a ficar bem. Lá está a sombra. Não, essas são estas. Não, mas eu quero estas. Estás a ver agora a tela. Tens aí sombras. Não é sincero, tens aqui outras coisas. Podem buscar aqui das minhas. Estas são duas, não é? Estão as três aqui no mar. Não, não, não. Estas têm brilhantes. O lápis não é para os braços. Aqui. Mostra. O lápis é sombra no lápis. Veja, dá sombra para fazer o risco. Isso. Vai, vais fazer o que? Vou fazer o que? Um coisinho de gato. Um coisinho de gato. Cala a boca. Tem sombra na cama. Mãe, deixa eu pisar aqui. Não mexes. É uma maquilhagem correto mesmo. Estás aqui. Marcos, já estou cansada. Tem que estar sentada. Tem que estar sentada. Tem que estar sentada. Mas é uma maquilhagem que eu fico de pé. Eu não vou me puxar a ti. Eu fico assim. E eu fico assim. Eu vou te mostrar isto. Se não, tu vais montar. Não vai me mostrar. Não vai mostrar nada. Só vem no fim. Ah, está bem. Isto está a apagar. Eu estou-te a ver, João. Apagar? Isto dá um apagador. Isto dá um apagador. Assim fica lavado aí. Para. Não pode ficar muito longe das pestanhas. Tem que ficar junto às pestanhas. Bem perfeito o risquinho. Bem fino. Qual o apagas? Tu pensas que isto é um museu? Está-se a pintar com a lápis em porta ou não? Olha. Assim. Bem. Como é que isto apaga? Mãe. O que? Está-me bem. Não. O que está assim? Olha, com o contornete molhas com esse alívio e apagas. Vem assim que a gente faz. O que é que há, mamãe? Não está muito mal. O risco é... Na ponta é ficou tudo. Mas não está mal. Por cima está bem o risco é feitinho. Está assim por cima, não é? Sim. A ponta é ficou tudo. Onde é que há? Onde é que há? Vem? Ele vai buscar o contornete. Olha o mochinho. Não tens mais senhores? Onde é que há? A mãe diz que o risquinho por cima está bem feito. A única coisa que ficou está bem feita. Sim, é isto que eu vou apagar. É isto que eu vou apagar. Está para a destra? Não está mal. Vá. Acima. Estão para sair? Está. Estão para sair. Este está a ser. Estão para sair por favor. Estão para sair por favor. Isto é o Rosario. Esse dá mas tem que ser ao fazer. Isto? Sim. O que é que foi? Já pedi o pitito. Pera, vai. Pai, vai. Nem sei como é que fiz isto, Lê. Grande arrisco, tchau. Nem sei. Grande arrisco. Como assim? Está bonito ou está muito grande? Está bonito. Vai, agora tens de fazer igual. Está bem, é feitinho. Olha, até não tem muito é, Filipe. Não, mas já está. Já está, mas já está, já está, Jesus. Agora tens de fazer igual o outro lado. Está bem, cala a boca. Isso é bom. Epá, não fez porros com o curso. Isso é bom. Quando eu quiser. Tudo bom. Está quieto. Está quieto. Está quieto. Amor, estás a fazer porcaria. Amor, estás a fazer porcaria. Ficou, não. Abre daqui, um pouco. Não, não. Pouco nada, já tenho água dentro do olho. Ai. Vai, abre lá. Abre. Isso. O que é que vai fazer? Não, não. Não sai. Não sai. Devagarinho. Não sai. Tens de molhar com a saliva. Não, não preciso. Já tenho água. Se não me das com a saliva, não sai. Muito bem. Isso é para onde? Isso é para o que? Para o baixo. É isto, é isto. Tens aqui o destino. Tens aqui o iluminador. Onde é que está o iluminador? Não é? Isso está com a queda lá. Não é? Isso é de sombras. Está com a boca. O que é 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 pequeno? Tu paraquete nos olhos para ali. Ali são mundos. Amor, eu te achas meio a fazer de palhaça, não estás? Não quer. Não, estás ao pão preto. Vê só. Puto, mete-me assim de cabeça. Mano, tu estás de assento? Toma-te com a irmã, tu queres que eu me mete toda torta. Tu. Tu. Cabeça para de baixo. E, pova, olha. Veja lá que tem de lado. Não tem que levar essa para trás, não está assim. Não tem que levar essa para trás. Não tem que levar essa para trás. Sim, isso. Você está na peraíra. Você não pode deixar seus olhos, pai? Você está no porro. Você está? Não. Não, não. Sim, não. Como é que agora está na peraíra? É, o que é isto? É, com o outro a meto molhas a ponta e limpas. Agora ele vai para você, professor. Sem ficar escurrendo. Olha o que fazeste do outro lado, professor. Ele nem meteu só um grané não, pai? Claro. Tem ele. E se metes antes neste jogo? Tá bom, mas não consegui. Ai, é bem pobre, o meu tratamento de olho. Nananananana, bem velhas. Já me tiraste a fita toda? Não consegui. Olha aí, tu não estás nos tratando de botar a área de olho. Não posso me que só me diga o quê? O que é que queres? E se ela dos olhos, o que é que queres? De ouro, de ouro, de ouro, de ouro. Não, 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 não. Isso não fica ao lado? Não. Não é assim, é que é? Portanto? Não, mais ou menos, estou assim. Mãe, está bem, está assim? Não podes perguntar. Tens de fazer da tua maneira. Está bem, então. Mostra-me. Para todos. Para todos como? Nada. Está bom? Amor, estou de palhaça. Então? Uma coisa! Foi! Foi direito! Amor, estou de uma palhaça. Nunca vi. Então você está fazendo a minha linha. É assim que você gosta de virar. Não, 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 não. Olha para frente. Estas têm brindas. 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 Estes têm brindas! InstaFF. Estas têm brindas. Não têm brindas. Estas têm brindas. Hora vag blast. É um pouco doido. Porra, muito leve. Mais joia. Não sei. Se não, fica assim na hora. O que? O condom. Não, não quero nem saber. Não quero nem saber. Mas quem disse que ia fazer o condom? Não é. Aí abre. O que é? Abre, sabe? Pode botar a desce. Não sei, acho que não sei o que. O que é? O que é? O que é? Ora, quieto com os olhos. Dei tu os olhos não paga. Deve encercar-me das mulas. Fizeste meu desce? Não fiz não. Como é que tu vais pintar sombras na esperança de dizer as coisas aqui por cima dos olhos? Tem que passar a colar aqui. Parece um Picasso. Posso fazer o que eu vou gravar aqui? Fogo, craqueta, fogo. Merita. Azul. Estou eu a ver. Aumenta o mão frita e está a pintá-la como deve ser para isso aí. Cuidado que assim aleja. Parece... Fechou? Fecha. Quer dizer não. Força. Estou caralha para mim. Veja. Veja que ainda falta a Patrícia. Mas a minha já está. Ainda não acabei. Calma. Estou linda como o sol. Parece... deve-te parecer... A mãe está a ver ali. Tem a Cruella de Vila. Cruella de Vila. Ainda é muito dos teus lindos. Está limpo do meu caneco. Tens de fazer o contorno. Não quero contorno. Estás a ver o reflexo. Se não estou com o contorno é mais fácil do que me estás. Sim. Não, a dela até está a ficar bem. Estás a brincar o quê? Até está a ficar artista. Assim. Fazer o meu contornozinho do lado. Está bom. Já acabou? Não. Falta muito ainda. Falta muito? O que é que falta? Mal. Tens muito o que falar. Espera. O meu ainda não acabou. O meu falta só fazer aqui uma ocasião. Falta o iluminador. O que é que se faz uma iluminadora com isto? Sim. Para. Não que mexas. Sim. Mas é só uns bocadinhos. E? É poucozinho. Não podes pôr muito. Vou-me estragar uma colher em toda. Não. Não precisa de olhar assim. Pronto. A senhora é chocolate? Sim. Está melhor. Realmente. Uma diferença brutal. Agora aqui. Se é só um bocadinho. É só uma pontinha. Se não parece um bocadinho. Ele esfregou isto no nariz. Mostra. Ficou roxo. Claro. Isto é assim. Não. Vai. Não interessa. Vai continuar. A mim também ninguém me ensinou. Eu tentei-te ajudar. Tu não é que não quiseres te ajudar. Mas a piada é mesmo assim. Sem ajuda. Está bom? Vai. Já está? Não. Agora as pessoas lá em casa têm que votar qual é que é melhor. Sei. Está em direito? Está em direito para o nar. Não, não está em direito. Está bom. No meio das mães. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Está bom. Não faças isso. Agora. Com o preto. Não, era com o branco. Espera aí. O que é que te falta? Onde está as coisas? Eu até estou com medo de me ver ao espelho. Está lindo, não está? Estou lindado. Ia, parece... Parece a caroela de lilo. Pois isso, já ouvi. Ia para cá. Não, não, não. Sabes aquele filme que há que é o Cisne Negro? Sou eu. Ia, está ali igual. Está igual ao Cisne Negro. Não quero este fato. Fica mal nisto. Parece que está a lavar roupa. Está bom. Como é que estás? Eu devo estar tão legal. Anda aqui do lado. Por mim. Este é para mim. Você foi. Mas ela é que sabe nisto. Não tens nada que mexer na nossa mesa de trabalho. Estava a dizer da calo vermelha. Qualquer coisa não está aqui. É esse. É esse. Não abras muito para não partir o bato. É. 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 Muitas boas. É. 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 Fechou o olhar para o olho. 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 Para amor, pare-se uma palhaça. Mostra. Calma. Mostras, está tudo borrado. Mostra-me. Vais buscar um cotonete limpo. Tu estás a utilizar um monte deles cheio de ser com limpo. Fechou o papel. Já está quase. Calma. Não vais com o papel. Tem que estar molhado. Não. Tem que estar molhado. Não é com água. É saliva. Pronto. Agora limpa. Mostra o lado. Mostra. Isso é só limpar na ponta e mudas de coisa. Para espalhar tinta. Mostra. Vira para mim. Põe a base agora. Passa ali com a base. Assim por cima. Está bem. Olha a precaria que estás a fazer. Está bem. Com o bico. Acapar-te o bico. Um. Tiver que. Baixo o luro. Mostra lá. Calma. Não deixamos ver. Vai ficar um bocadinho de massa, não é? Mostra-me, já está. Vai, vai acabar. Faltam três segundos. Quantos? Dois. Está bom? Um. Espera. Então ela tem que mostrar a coisa. Está bom. Mostra lá. Está na onda. Olha lá para mim. Está com olhos, Nanda. Para. Fogo. Claro, já estás. Isso não é assim. Para de acordo. Diga-me, cá está-se a acabar a bateria. Está bom, vá. Está bom, não deixas mais. Pronto. Agora mostra a bateragem da montanha. Fui. Vá, acabou. Porra, vê lá como é que a esponja já está. Já está, eu estou-me a ver borrada. Eu pedi uma toalha por lá, alguma coisa foi. Vai. Vá. Que lindas como o sol. Vocês têm que chegar aqui mais à parte da luz. Porquê? É para botar lá vocês. Vá. Estamos lindas. Maravilhoso. Nome do artista Nela. Isto nem sequer foca. Vá, votem, não se esqueçam. Nome do artista Nela. Acordávamos a pior. Ida.